Gruda, gruda Na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Faz nezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda Na cintura da moleca Faz nezinho, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe Rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe Rala, tchan e rala, tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de ser um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de ser um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até o dia clarear Quero ver você mexer, quero ver você grudar Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz nezinha, faz boneca e deixa o corpo balançar Gruda, gruda na cintura da moleca Reboladeira, fica louca pra dançar Gruda, gruda na cintura da moleca Faz nezinha, faz boneca e deixa o corpo balançar Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Depois do mexe, mexe, rala o tchan e rala a tcheca Eu tô grudado na cintura da moleca Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá Eu sou meu sapatinho até um dia clarear Remexe pra cá, remexe pra lá Eu quero ver de seu um biquinho suar Remexe pra cá, remexe pra lá É só meu sapatinho até um dia clarear Quero ver você mexer Quero ver você gruda Gruda, gruda, gruda Quero ver você mexer Quero ver você gruda, 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 gruda